Glórias ao nome do nosso Deus, eu quero convidar a todos os ouvintes a meditarem comigo nesta noite no evangelho que escreveu João, no capítulo de número 5, do verso 5 ao verso de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Vamos agora ao momento de oração por todos os amigos que nos ouvem nesse momento, você que fez os seus pedidos. Vamos apresentar ao Senhor a tua vida e rogar ao Pai dos Céus que ele traga o teu coração a resposta que você necessita. Senhor, queremos te louvar por esta noite, por esta oportunidade. Celebramos ao teu nome, Senhor, porque fazemos parte de um lindo plano eterno de redenção. E nesta noite queremos te agradecer por estar compartilhando de uma porção da tua palavra para abençoar os teus filhos. Pai querido, independente do lugar que eles estiverem, no carro, em casa, nos presídios, nos hospitais, Senhor, que nesta noite tu possas liberar a palavra de vitória ao nosso respeito. Que tu possas abençoar a cada servo teu, Senhor, que tem vivido o dia mal, que tem experimentado momentos de angústia. Fala ao nosso coração, Pai amado. Amadureça-nos pela tua palavra. Fortaleça a nossa fé. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos diante de um texto muito belo, porque fala de Jesus. Fala sobre Jesus. É muito bom quando nos debruçamos sobre as páginas da Bíblia Sagrada e falamos sobre a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Seria muito bom se falássemos aqui sobre a vida de Moisés, ou sobre a vida dos profetas do Antigo Testamento, ou sobre a vida dos apóstolos, ou sobre a vida de Paulo, de Pedro. Enfim, muito melhor é nos falar sobre Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se tornou carne, que habitou entre nós. Esse Jesus que desceu dos céus e veio a esta terra para cumprir a vontade do Pai. E no seu ministério de aproximadamente três anos, deixou-nos inúmeras lições. Jesus, ele mostrou para mim e para você que a prioridade do seu ministério eram pessoas. Vale a pena dizer e, na verdade, repetir, porque meu pastor, o pastor Silas Malafaia, costuma declarar muito isso. Os maiores discursos de Jesus foram direcionados para uma pessoa. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com você a respeito desse texto, muito conhecido de todos nós, que fala sobre o homem que estava ali no tanque chamado Tanque de Betesda. Um homem que tinha uma enfermidade há longo tempo. E esse homem teve a sua vida transformada, impactada pela presença do Filho de Deus. E nós aprendemos inúmeras lições. Eu quero trazer uma palavra muito simples para abençoar o teu coração. Alguns ensinamentos simples que podem nortear a nossa vida e podem nos fazer experimentar milagres. Podem nos levar a lugares que nunca imaginamos pelo poder do nome de Jesus. E, ao olhar para esse texto, a primeira coisa que eu aprendo nisto que Jesus nos ensina é que Jesus nos vê quando ninguém vê e nos vê como ninguém vê. O texto vai dizer no verso 6, e Jesus vendo este homem deitado. Ora, queridos, era uma multidão, tinha muitos enfermos. Talvez para esse homem ele era mais um número, ele fosse talvez mais uma estatística. Esse homem estava ali atormentado por essa doença num período de 32 anos. E era um lugar onde só se via enfermos, coxos, mancos, era uma visão nada agradável de se ver. E este homem talvez pensasse que este dia seria mais um dia. Mas chegou o momento em que Jesus o enxerga. Jesus o vê. Jesus o vê como ninguém vê. Jesus o vê quando ninguém o via. Quando ele fazia parte de um cenário terrível, caótico. Jesus o olhou de uma forma diferenciada. O olhou com compaixão. Jesus sentiu a dor daquele homem. Para este homem, ele estava esquecido, um sentimento de abandono, sentimento de indiferença, de rejeição. Mas neste dia, o Senhor Jesus o encontrou. O encontrou, foi até ele para tratar com ele de uma forma que ele não esperava. A segunda lição que eu aprendo é que Jesus nos ensina também a lidar com a prova do tempo. Já eram 38 anos enfermo, prostrado, sem poder se locomover, sendo colocado sempre em segundo plano, não sendo percebido. Agora, esse homem está diante de Jesus Cristo, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Mas nesse texto, Jesus vai ensinar para mim e para você a lidarmos com a prova do tempo. Para o homem natural, para o homem que não conhece a Deus, para o homem ímpio, para o homem sem fé. A prova do tempo é algo terrível, porque representa um tempo de esquecimento, um tempo de revolta, um tempo onde nada acontece, um tempo onde você sempre é pereterido. Parece que tudo acontece com todo mundo, menos com você. E esse homem, ele vai declarar para Jesus, olha Jesus, sempre quando vem um anjo aqui e movimenta as águas, não é? Porque no início do texto nós vamos ler que vinha um anjo, acreditava-se nisso, que esse anjo ao mover das águas, o primeiro que caísse dentro ali era curado. E esse homem fala, olha Jesus, o anjo quando vem e movimenta as águas, tem sempre alguém que chega na minha frente e eu nunca consigo receber minha bênção. E esse homem estava sendo marcado por isso, porque sem Jesus o tempo, a prova do tempo é o período onde nada acontece. Mas para aquele que tem a fé firmada no Senhor, para o homem espiritual, que entende o mundo de Deus, que entende o mundo espiritual, ele entende que este tempo da aprovação representa um tempo de aprendizado, representa um tempo de amadurecimento, um tempo de dependência, um tempo de obediência, um tempo de perseverança e fortalecimento da fé. O que dizer do nosso pai da fé, Abraão? Um homem que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 4, verso 20, que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, o Senhor nos ensina nesta noite, que este tempo de aprovação, quer sejam de 38 anos, quer sejam de 25 anos, quer sejam de 10 anos, não sei o tempo que você tem esperado a tua bênção, mas este tempo o Senhor está te preparando, está te moldando, está te lapidando, está te ensinando a depender única e exclusivamente dele. Então, não murmure, não se atribule, leve tudo para o altar de Deus, como diz o hino cristão, não é? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Coloque tudo no altar de Deus, querido, coloque tudo na presença do Senhor. Próximo ensinamento que eu recebo ao meditar sobre esse texto, a próxima lição que Jesus traz para mim e para você, é que a marca do reino de Deus não é religiosidade, mas é o amor e a misericórdia. No verso 9, João vai dizer para mim e para você que aquele dia era sábado. No versículo 10, no versículo imediato, não é? Nós vamos ver que os escribas, fariseus, eles começam a contestar Jesus por fazer um milagre no dia de sábado. Então, nós vemos que os escribas, eles fizeram uma lista de aproximadamente 39 trabalhos que não se poderiam ser feitos no sábado. E, inclusive, um deles era carregar carga. Mas Jesus cura um homem de uma enfermidade de 32 anos. E esses legalistas, em vez de celebrarem o nome do Senhor porque um homem havia sido curado, um homem havia recebido a sua vitória, não. Eles estavam mais preocupados com o peso do tradicionalismo do que com a manifestação do reino de Deus. Que na nossa vida, este sentimento nunca se perca. O sentimento do amor, da misericórdia, de ser um canal de bênçãos, que você nunca permita, nem eu, que o ativismo religioso, todos os nossos conceitos teológicos, que nada disso vem impedir que eu e você sejamos uma bênção na mão do Senhor. Porque a marca do reino de Deus é essa. Amor, graça, misericórdia, comunhão, compartilhamento. Em último lugar, eu aprendo com esse texto que Jesus nos ensina também que ele pode transformar o símbolo da nossa dor e vergonha em um lindo testemunho de milagre. No verso 8, Jesus se volta a ele e declara Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Quando Jesus libera a palavra para esse homem, ele recebe o milagre. Aquilo que identificava a sua dor, que era a sua cama, aquilo que identificava o seu sofrimento, que era a cama, aquilo que identificava o seu opróbrio, que era a cama, agora se transforma num objeto de testemunho do poder de Deus. Aquilo que simbolizava a vergonha para aquele homem, a dor, a enfermidade, a prostração, a estagnação. Quando este homem se encontra com Jesus, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele cujo nome é sobre todo nome. Ah, meu irmão, quando ele se encontra com Jesus, Jesus declara para ele, Levanta-te, toma o teu leito, toma isso daí que representa a tua dor, a tua vergonha, a tua humilhação e anda para que todos vejam a obra que eu realizei na tua vida. Querido, eu declaro para a tua vida que assim seja, que assim seja, que tudo aquilo que hoje representa a tua vergonha, que representa a tua dor, seja transformado na honra para a tua vida, seja transformado em glorificação ao nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja na tua família, querido, que assim seja na tua casa, que assim seja no teu trabalho, que assim seja na tua igreja, que todo este sofrimento que você está vivenciando, toda esta humilhação que você está passando, que chegue o tempo da honra da tua vida, sabe por quê? Jesus, ele está com você, ele está conosco e ele quer te ver feliz, ele quer te ver abençoado, que haja sobre a tua vida honra, que haja alegria, que haja milagre da parte de Deus, que todos vejam e considerem que o Senhor é com você. E eu concluo dizendo que o tanque de Bethesda, e o nome deste lugar, essa palavra Bethesda, significa lugar de misericórdia, só passou a ter sentido de verdade após a presença de Jesus. Antes, esse lugar poderia ser traduzido como um lugar de, como diz um adagio popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, porque quando a água era ajetada, o primeiro que se jogasse na água era curado. Mas com Jesus, com a presença de Jesus, isso mudou. Porque quando Jesus se chega a este lugar, e se chega diante desse homem, este lugar de fato se torna o lugar da manifestação, da misericórdia e da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vale meditar naquilo que o escritor aos hebreus declara pra mim e pra você. Capítulo 4 da epístola aos hebreus, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar graça, misericórdia, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te leve além dos seus limites. Que o Senhor te leve além das suas fronteiras. Que você possa voar voos para lugares altos. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. E creia, espere com paciência, com perseverança. Porque o Senhor há de se manifestar. Ele está presente em todo momento, mas nem sempre ele se manifesta. Mas eu quero declarar que você pode receber isso hoje. Segundo a fé do teu coração, a manifestação do teu milagre, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Amém e amém. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pela tua bênção sobre nós. Clamamos a ti pela vida, Senhor, dos teus filhos que carecem do teu milagre. Teus servos que estão por todos os lugares deste estado, deste país. Senhor, tu sabes, seu pai, a necessidade de cada um dos teus filhos. Nós clamamos por cada família, Senhor, que está sendo assolada por vícios, por prostituição, por divórcio, por adultério. Ah, Senhor, no teu nome há poder. Nós clamamos pela vida da nossa nação, Senhor, por este povo. Nós te clamamos, Senhor, pelas autoridades, pela nossa presidenta, pelo nosso governador do Rio de Janeiro. Senhor, que o teu povo, Senhor, faça valer, Pai querido, esta autoridade espiritual que nos foi delegada, Senhor, no poder do nome do Filho de Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tu possas nos usar, Senhor, com ousadia, para marcarmos este tempo na nossa geração. Obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pelo milagre, obrigado pela família, que tu possas abençoar a cada um neste momento. Que haja paz em cada lar, que haja paz, Senhor, na vida dos teus filhos. É o que pedimos e agradecemos, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Isso aí, querida Ana Márcia, que alegria estar aqui com você, uma ovelha querida, abençoada, você é uma bênção para nós, você é uma bênção para a vida da igreja, a Devec Madureira, que eu mando este abraço, um abraçaço para esse povo lindo da Devec Madureira, os irmãos queridos aí que estão mandando alô, Miria, Aston, Micheli, Helena, Robson e todo mundo que está ligadinho aí na Melhor, na 93, meu abraço especial é lógico, né, para a dona do meu coração, minha querida e linda Ellen, que está com os meus filhotes lá em casa, Davi e Levi, não é? Minha cunhada Cristiane, a turma toda que está por lá vibrando e ouvindo a Melhor, eu louvo a Deus por esse momento, abraço para os meus colegas, meus companheiros, meus amigos de trabalho, a gente trabalha aí quase 20 anos juntos, lá da base aérea dos Afonsos, um abraço para todos vocês, meu amigo Condal, que a gente chama, já falei, né, vou repetir aqui, carinhosamente, o Valdo de Betânia, lá da Batista Betânia, amigão querido, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E amanhã, amanhã não, no sábado, no sábado, nós estaremos engajados lá numa obra muito importante com a nossa igreja, o povo da Devec Madureira, a turma lá tá suando a camisa, tá trabalhando num projeto muito abençoado, lá de auxílio, de ajuda ao próximo, e a partir das nove horas, até as dezessete horas do próximo sábado, dia vinte e cinco, estamos no projeto lá de ação social, na prestação de vários serviços, assistência médica, jurídica, estética, beleza, teste de saúde, Tem bazar, cadastramento pra vaga de emprego Muita coisa, né, Márcia? É, vai mesmo Márcia tá bem por dentro disso aí, então o povo tá lá trabalhando, e eu tô muito feliz com tudo isso que o senhor tá fazendo, e isso que é importante, a gente marcar, não é, no mundo espiritual, marcar no mundo físico, atender as necessidades e as demandas daquele bairro lá de Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Adjacenses, então você da área, dá uma chegada lá, pra que você seja ajudado, pra que você seja abençoado, estaremos orando pela tua vida também, estaremos prestando inúmeros serviços, Vai ser sábado em horário comercial, vai ser um dia totalmente dedicado a isso, então a gente fica, vai, quer dizer pra você que a gente vai tá lá de prontidão, uma equipe toda lá pra te receber, pra te ajudar naquilo que for preciso, naquilo que for possível, e vai ser muito bom te encontrar por lá, tá ok? E pra você que é da região aí, ó, temos lá os nossos cultos, na Beveca e Madureira, quartas e sextas, às dezenove e quarenta e cinco, quarta culto da vitória, sexta culto da palavra, aos domingos, às nove e trinta da manhã, escola bíblica dominical, e às dezoito horas, o culto de celebração, estamos lá, fazemos parte da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, nosso pastor abençoado, pastor Silas Malafaia, meu pastor, louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que vai estar inclusive também na, no programa Na Moral, daqui a pouquinho, na madrugada aí, debatendo aí alguns assuntos importantes, vai ficar quente o negócio, vai ser uma bênção, então, eu quero agradecer de todo o meu coração, Márcia, que o Senhor continue te abençoando, continue a bênção na tua casa, tua família, um abraço pra todos, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, mamãe, linda do meu coração, esta semana foi teu aniversário, dona Solange, irmã Solange, pastor Josué, eu amo vocês, louvo a Deus pela vida de vocês, pelo cuidado, pelo carinho, pela educação, o pouco que sou hoje, eu devo a Deus e a vocês, que Deus nos abençoe, um beijo grande, amo a todos, Ellen, daqui a pouco eu tô aí, te amo, minha linda, Deus abençoe. Amém, glória a Deus pela vida do nosso pastor, Wesley Rock da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, vem em Madureira, seja breve seu retorno, pastor, tá, Deus abençoe muito sua vida, e a nossa igreja ali, a Tivec Madureira, um abraço também, a nossa irmã aqui, o Diácono Wellington, e você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar que de segunda a sexta, às nove da noite, você ouve o culto doméstico, graças a paz em Cristo Jesus.